Então vai dar massa aqui na frente A declaração do rosto vai ser a vida, viu gente? Vai ser a vida da declaração dele É o Lion, é o Lion Irmão, disse que não é Bradesco Então já foi Seis coisas da Grada a Deus, uma ele abomina De aquele que semeia discórdia entre os irmãos Vou ficar pra trás não Agora é com vocês aí Ainda dá tempo no carro, hein, melhor de vocês Beijinho, beijinho Um beijo, um beijo E a foto Calma, irmão, cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê o pastor? Olha o pastor Hoje ela vai dormir com a cabeça tranquila no clube Vem, Manu Vem, Manu Vem, você vai ser prazer, hein, pastor Mas toda uma vez pra ir dentro de mais, dá um solto Tá lá, pastor Caril, tu daninha, tu daninha Caril, ó E o Jesus também, ó Também, presente, Naja Irmãos, vamos ver aqui mais uma cartinha aqui, ó